Vamos lá turma, hoje vai ser queimado, tá? Vamos separar aqui os times. Vem Camila, vem Yuri. Gustavo! Não, sai fora, é meu, meu. Ei, 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 Gustavo. Ei, ei, ei. Na moral, mano, na moral. Amanda. Hum, eu não vou jogar com seu uniforme. Ih, eu tenho um extra, vem. Te empresto. Mas é que na minha família a gente não usa a roupa dos outros. Amiga, é novo. Não usei, vem logo. É que eu tô com uma micose sinistra no suvaco. O negócio aqui, ó, tá pegadíssimo. Se eu levanto o braço, arde. Aí se eu levanto o braço, arde também. Aí é melhor ficar quietinho assim, porque assim, abri, quando for tacar a bola, não vou conseguir, sabe? Vai arder tudo. Sabe, prof? Acho melhor ficar aqui no meu canto. Gente, a gente tá com o número 1 pra aqui, hein? Ó, tem um Gabriel ali. Gabriel! Quem que vai ficar com o Gabriel aqui? O Yuri! Yuri, Yuri! É que tá tranquilo já, né, Ti? Não, pô! Fica aí, que isso! Eu quero te dar um jogador a mais aí de presente. Imagina, imagina de coração. Aqui a gente já tá bem, né? Primeiro as damas. Bora! É, porra! É, porra! É, porra! É, porra! É, porra! A gente vai destruir cada um de vocês! Pode jogar bola! Joga! Só dessa vez, hein! Só dessa vez a sua derrota tá chegando! Tô sentindo seu medo! Vai, vai, vai! Ai! Tu não honra a camisa do seu time não, garoto, hein? Qual o teu problema? Pede pra sair! Pede pra sair agora! Mas eu já vou sair! Isso! Então sai! Sai! Não! Tá tudo bem, a gente vai ganhar ainda! Tá tudo certo! Ô, Lucas! Sem usar o pé! Venha, venha, venha! Eu quero que a defesa vá pra espontas! Prepara pra ficar no fundo! Espere o tempo e faz lançamento na lateral esquerda! Lateral esquerda! Vamos, time! É o saque perfeito, Oninho! É o saque perfeito! Segura! Passou por um! Passou por dois! Viva da vaga! Vê quem vai entrar! Entrou na área! Não tem área! Não tem área! Não tem área! Relaxa aí, mano! Relaxa aí, mano! Tá de boa, tá de boa, velho! Tá de boa, velho! Só falta querer fazer! Gol! GOOOOOOOL! Uh! Senta! Senta! Joga! Tô jogando! Inclusive, tô quase passando de paz! Eu tô! Eu tô cega! Eu tô cega! Eu tô cega! Eu não quero mais de pé! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Seguinte! A aula de hoje vai ser... Vai ser assim, por favor! Cauê Yuri! Tira o time! Dois alunos exemplar! Melhor da turma! Tira o time vocês! Isso! Eu sou! O que que tem? Renatinho, vamos fazer o seguinte... Vamos tirar a barba! Tira a barba! Espera a Peppa Pig e o Messi Splinter escolher! Você vai pro time deles e corre! Vai ser feliz! Gente, eu tô numa ressaca! Eu vou descansar! Não faz muito barulho, não! Aproveita, hein! Sem barulho! Vai, vai, vai! Limpa! Yes! Quase! Eu quero o Enzo! Valentina! É... Bençola! Brota, Martinha! Dentinho! Deixa eu ver... Cabelinho! Pô, tu tá de sacanagem, Gordinho! Tu tá de sacanagem que tu vai escolher ela! Ué, vou! Tu acha que tu é melhor que ela só porque tu é homem? Não, seu animal! É porque ela tá de muleta! Tu dá conta, Cabelinho? Tu me dá meia hora? Porra, meia hora? Já acabou o tempo de educação física? Ó, vou deixar você entrar no meu time, mas sem cebar o jogo, é pra tocar bola e sem dar porrada nos outros, senão eu vou te tirar! Senta, eu te arrebento! O que que tu falou? Meu olho tá remelendo! Ah, tá, pensei! Bora! Vai, Cauê! Vai, Cauê! Vamos, velho! Mata, mata! Pô, meu irmão! Vai, Cauê! Porra, Renatinho! Volta pra marcar, cara! Ah, corre. Será que não marca não, hein? Pra mim é aqui! Vem aqui, ó! Porra! Tem que avisar que tem ladrão, cara! Tem que avisar, porra! Sai, visão! Sai, sai! Rala! 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 Gol, porra! É gol! É gol! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Eu sou pica, porra! Eu sou pica! Eu era que nem você. Igual a mim como? Competitivo e bruto. Ah, tá, valeu, irmão. Mas eu terminei o colégio antes. E menos tempo que eu. Menos tempo. E, já que você vai ser que nem eu, tenho uma vaga aberta pra ser meu assistente. Ih, Aline, acreditou, mano? Eu nem tenho assistente. Ela meteu o pé. Muito burro. Eu trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho aqui, ó. um server in my mind. Ah, moleque! Ah, moleque! Alô, peraí. Anulou? Anulou, anulou. Foi falta, time! Que falta? Siga do jogo. Falta o quê, cara? Eu entrei sozinho da área! Não foi falta nenhuma, não? Então, entrou sozinho a olho nu, né? No slow mulch não foi isso aí, não, cara. Que slow mulch, rapá? Isso aqui é futebol, não é Matrix, não? Legal! zou que fosse, Rafa? Não tem como discutir, não? O VAR pegou. VAR? Cara, a gente tá jogando uma pelada, não tem câmera, não tem VAR aqui. Você tá louco, cara? Ele vê tudo. Ele tá em todo lugar. Ele quem, Carlão? O VAR, cara. Ele vê tudo e fala aqui no meu ouvido o que tem que dizer. Isso daí não é VAR, não. É encosto. Você tá louco, cara? VAR é uma coletora, que isso? Cara, na moral, eu entrei aqui, fiz o gol, ninguém tá reclamando, jogo que segue, cara. Vamos embora, vamos jogar. Tu meteu a mãe no meio, cara? Quem que é mãe? Tu meteu a mãe no meio? Não falei de mãe nenhuma, não, cara. Que isso? Ah, que? Que isso, Rafinha? Tem um carrinho no goleiro, cara. Tu xingou a mãe dele e já tirou... Tirar a camisa é ramelar. Não, tu ramelou assim. Eu não fiz nada disso. Tu tava vendo também. Tira a camisa. Isso é fake, cara. É montagem de computador, só pode ser. Tu tava vendo. Rafinha, o VAR pegou, cara. O VAR pegou, tá aqui. Mas ele não tem nenhum carrinho, Carlão. Tem que fazer, cara. Isso aqui é vermelho. Tá expulso. Tu tava acompanhando, tu vindo, cara. Vai ser vermelho agora? Vai ser vermelho, moleque. Vai ser vermelho do jogo, moleque. Segura a tua hora aí, Nilson. Sai da casa, Nilson. Sai da casa, Nilson. Segura essa parada aí. Segura essa parada aí, Nilson. Pera, a gente tá jogando na moral. Caralho. Só calma aqui, cara. Aí, tu levar agora? Tu não vai expulsar ele, não? Tu é ali agora também. Tem que esperar pra eu só analisar aqui, cara. Tem que analisar, cara. Ele fez de na tua frente. Foi nada, foi nada. Segue o jogo. Chorão. Caraca. Não foi. Puta, até 20, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, que mão gostosa, Carlinha. Ô, mozão. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Vim pra pelada, pô. Ô, Julinha, Julinha, ó. Nós não precisamos de cozinheira hoje, tá ok? Pode voltar pra casa e fé. Quem vai cozinhar aqui hoje é você, Cauê? Só que no banco. Ô, Ju, aqui é Vargas, amor. Entendeu? A galera joga na maldade. Eu sou da roça, pô. Canelão de aço. Se me atacar, eu vou atacar, hein? Marquinho, vamos botar ela de gandula. Gan-du-la. Você tá ligado? Te volto pra correr. Te volto pra correr antes. Sua água tá de que chute. Bora jogar, mozão, bora jogar. Amor da minha vida, jogar o quê se você não sabe jogar? O que você joga, mozinha? Jogo fácil, jogo fácil. Aqui, ó, jogadora cara, é cara. Não olha nem pra foto. Eu sou artilheiro da parte da pelada, né, amor? Respeito de jogador, pô. No máximo, banheira, né? Falta só botar uma cadeirinha, pedir uma serva e esperar a bola chegar. É, tipo... Tu não dura dez minutos em campo, formiga de Taubaté. Você cansa sua cara feia aí. Tenho medo de cara feia, não, hein? Nunca me assustou, não, hein? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Olha aqui, ó. Já, então. Se tu fizer dez embaixadinha, tu joga. Agora, se tu fizer quinze, o pai aqui vai pra churrasqueira. Já compra o carvão, irmão. Cadê essa bola? Cadê a bola? Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove. Cem? Graças a Deus, pai, graças a Deus, pai. Joga muito elas. É seba! Aula, pô. Aula. Só que agora você trata de ganhar esse jogo, porque senão é nós que vai pagar a carne do churrasco que é vendendo. Quem perde, paga? Claro! Então vou ralando aqui, pô. Tá maluco só pereba, vou pro outro time. Mas, amor, o outro time são sem camisa. Vambora? Vambora! 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 Obrigado.